Olá meu povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal se inscreva no canal Zé Lido Até Infinito, deixe seu like, compartilha com seus amigos e lasca o dedo no joinha sem dó pessoal. Meu dia hoje é assim, meu dia hoje está assim, maravilhoso, sabadão de chuva, minha primeira saída, três e meia da manhã eu já estava de pé, dez para as quatro já saí, voltei para casa, deixei a van, peguei a gaspazinha, fez um corre e chovendo, já me molhei duas vezes, agora há pouco, voltei para casa, deixei a gaspazinha, peguei a van e estou indo aqui buscar o paciente, já tem dois liberados na clínica, vou deixar esse paciente agora em uma clínica, pegar os dois que estão liberados, retornar para suas residências e assim o dia todo, se Deus quiser, mas estou, como sempre falo, sempre contente, feliz com tudo que faço, amo de coração, tudo que eu faço, tudo que eu ponho a mão, eu faço com amor e dedicação e faço porque gosto, é verdade, e é isso aí, é tudo que a vida tem de melhor, eu sei que hoje até o final do dia vai dar bão, eu gostei desse, dessa frase, do amigo Beto Viola aí, Viola e Fogão, tamo junto. Isso aqui pessoal, para quem não conhece, é a Avenida JK, Avenida Juscelino, Objeto e Oliveira, nós estamos na altura do Shopping Bom Sucesso, Aê, gasolina como está barata, mais barata do que um quilo de feijão, a vida boa, essa frase é do amigo, frase do amigo que a gente chamava porquinho, ele estava todo enrolado, sem conseguir colocar a máquina para rodar, aí olhava para um lado, para o outro, coçava a cabeça, e falava bem alto, gritava a malharia inteira, a terceiragem inteira, escutava o grito dele, oh vida boa, o cara lascado, enrolado nos fios, falando que a vida era boa, mas era legal em trabalhar assim, é bom trabalhar contente, mesmo que esteja sofrendo ali, martelando na mesma coisa ali, tentando consertar, tentando arrumar, botar para rodar e expandindo a alegria, isso não tem preço, quando você trabalha fazendo uma coisa que você gosta, em vez do patrão pagar, era o emocionário que tinha que pagar para o patrão, se o patrão escutar isso daí, não vai falar, não vai fazer isso comigo não, que aí eu vou ficar bravo, olha que maravilha andar na Juscelino aqui, no sabadão chovendo, olha que tá, já travou um pouquinho o trânsito, e vou ter que buscar alternativa, finalizar esse vídeo aqui, com essa paisagem do MEC, do MC Donut, esse MC Donut aí, beleza meu povo, um grande abraço a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo.